MFB está em casa Mensageiro da verdade assim me criei Depois que no hip hop de cabeça eu entrei Juntando os dois lados MFB está em casa Morra é asfalto, favela e condomínio Hey, ho Pra conquistar o seu espaço Ei, oh Ei, oh Ei MF MFB 212 está no sol, MFB está em casa Hey, ho MF MF Pra você, pra você, pra você Diretamente lá da CBD Hey, oh MF 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 Ei, anton, me dá uma virada, por favor, que eu vou Oh Foram me chamar, tô aqui O que que é pra dar um salve no guerreiro que acaba de chegar Perdi, inocente, criatura, veio ao mundo Marginal, menestrel, sentimental e profundo Eu vi a cena projetada em tela de cinema Que pena A vida não alimenta é o tema Que pena Garoto, baruto, travesso Escreva nos livros a história do somento Subi imenso pela onda africana De cara pro sucesso, me de costas Da forma Moleque singelo Bermuda e chinelo Longe de representar o tônio verde e amarelo Invisível no asfalto Saber a malandragem na hora com as migalhas Vai ali no alto E na infância Aprende bem, criança tá ligado Que depois da tempestade vem comando Quem quiser que come O espírito lembra Pra quem conduz tem o tom E o sentimento nobre Fala que a voz, solta a voz Já é Apresento pra vocês MV e a ralé Oh MV e a ralé Vobó de V que já é Ei, oh Ei É por essas e por outras que eu sou MV MV Vem Tô aqui Ei 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 A meu povo Liberdade Respeito Lealdade Justiça A todo povo da periferia Hey Vem O pesadelo da elite Tá de volta Eu não morri No caminho vermelhoso Só não sabe o que eu senti Falo do que eu sei Digo o que eu li Batei na coerência Não me espanho Que eu não vi Quando achar país que eu tô Você não tô Que eu não corri Anucinado Só me dando na TV Mas não bebi Diferente Do preto que não quer se assumir É esse tipo de lavagem cerebral No meio de uma guerra Foi onde eu nasci O benço da exclusão Foi onde eu cresci Não me intimidei Foi preciso resistir Faço parte do quilombo Comandado Um zumbi De lá pra cá Ou daqui pra ali Enquanto você chora Quem controla o poder Sorri Não quer rir É pra não deixar me destruir É por essas e por outras Que eu sou Ei Peça a liberdade pra mim Depois uma cadeia pra mim Ei Mande um sorriso pra mim Depois você chora por mim Ei Peça muita paz pra mim Depois declare guerra pra mim Ei Ei Mande uma africana pra mim Depois mande uma nazista pra mim Frustrações no passado Meu senti Investigações no presente Eu sofri E descobri E que na pista é cada um por sim É preciso ter contexto para não cair O meu orgulho, o meu respeito Eu não baixei por aí Pra deixar filhinho de papai E quando for avaliar o meu QI Vai ver que tem um veneno pra jogar e ele engolir Chega aí se quiser conferir Vai descobrir que na escada africana O negão subi Submissão Concilação Me deu destaque no jornal Não sei se mereci A minha fé não deixou diminuir Meu interesse de lutar e melhorar Tem uma grande missão para cumprir Aponia a dizer por outros que sou M& dulce Deça liberdade pra mim Depois uma cadeia pra mim M&p Pensa a liberdade pra mim, depois uma cadeia pra mim Bate uma frecada pra mim, depois foi de uma nazista pra mim Nas favelas da vida eu aprendi, que pra ser palhaço de ninguém eu não nasci Pensamentos negativos com coragem defeti, não me submeti, não corri, não fugi Ensinamentos da minha mãe assimilei, ser humilde não me lendo nunca mais esquecerei Com a proteção do caminho que eu vou seguir, mensageiro da verdade sem deixar me sucumbir E amado pelo que eu promovi, mas respeito pelo povo brasileiro eu exigir Do livro de escola eu descobri, apuretas e por outras que eu sou M.I.F. Peça a liberdade pra mim, depois uma cadeia pra mim M.I.F. Bate um sorriso pra mim, depois você chora por mim M.I.F. Bate muita voz pra mim, depois eu falo em guerra pra mim M.I.F. Bate uma africana pra mim, depois bode uma nazista pra mim M.I.F. M.I.F. E se morrer? Se morrer, nasce outro que nem eu, pior melhor Se morrer eu vou descansar, é muito esculacho nessa vida. Nem cochila, chave, lento, novo, pequeno, faltou ficar na loja de plantão, luceneno, drogas, armas, sem futuro, moleque cheio de ódio me visita no escuro, é fácil a vida que lhe manda matar, difícil é dar uma chance e a vida, não vai ser a solução, mandar brindar, o menino foi pra vida bandido. Sim, sim, toca, sai da toca, joga a pera, o choro é de raiva, de menor não espera, a laje é o posto, imagem do desgosto, caixa preta da cara pra não mostrar o rosto, velho, esqueiro e foguete no punho, quem vai passar ali pra sua vida é rascunho, fome venenado pra poder passar a hora, vive o agora, o futuro ignora o amor, do sangue tá na boca, vivendo o dia a dia ele descobre que só esperança é pouca, moleque vem, garanto bom, vira e atira, menino toma verde broncão, entra do caô pra ganhar, joga no ataque e se defende com a cara, com fila dilatada, medo amarelo, joga em guerrilheiro do seu mundo paralelo, bate o martelo, acabou de condenar julgamento sem defesa, quem é? vai chorar, vai babar, porque o coração não bate mais, agora quer correr na frente e não correr atrás, idade de criança, resposta de adulto, mente criminosa, enquanto a alma mexe o mundo, puto, por dentro, faz, o movimento raciocínio lento, e o instinto secreto não perde tempo, nem faz, pode ser, descontrolado, intitulado a voz do medo, vitimado quebito, universo preto, vida é o preço, pela vida larga o dedo, jovem, preto, novo, pequeno, falcão fica na loja de plantão do sereno, drogas, armas, sem futuro, moleque cheio de ódio, vem vizegando o escuro, pula, é fácil vir aqui nem mandar matar, difícil dar uma chance e a vida, não vai ser a solução, uma dá brinda, o menino foi pra vida bandido, olha perto, guerreado, como errado, bem fechado, com quem ele acha que é o certo, menor, revoltado, um apanho acalado, pra não cair como safado, cabelo dourado, pele queimada, quem se acha, quando tá de frente pro bicho, desce e caga, chute, mágoa, arma, ambição, guerreiro juvenil, mas resultado da combinação, irmão de quem? Filho de ninguém? Filho do Balenho, olha o sacode, Tito efeito, grudado no asfalto, tão respeito, vagabundo em gole seco, pra não, pra dois votos, tu tá ligada e eu também, vagabundo é mais ou menos não ti, nem poder paralelo, nem poder constituído, pobre reunido, é quadrilho, é bandido, faz sentido no ambiente marginal, as cores da sua roupa equivalem a um funerão, sujo, lombo, o sangue ferve, quem faz a segurança do asfalto, ele chama de pé, parque derme e a doença tá na pele, o olho avermelhado anuncia que ele tá na febre, do último modelo, o sonho de criança cresceu e virou pervadeu, semeio termo, domino com inimigo, escravo do perigo, traição de camarada, fez feio no desenrolado, achou a cara, menos um no caminho, uma mais, na patrulha da cidade, intensidade, excesso de vontade, meu erótico, flexível quando tem que ser, o que vale é o proceder, ser causada pra não ficar fudido, de menor, 15 anos, ferramentas e um olhar de bandido, são os filhos que o Brasil não assumiu, valeu, viu? Jovem, preto, novo, pequeno, Fá qual fica na loja de plantão do sereno, drogas, armas, sem futuro, moleque cheio de ódio, invisível no escuro, é fácil vir aqui lhe mandar matar, difícil dar uma chance e a vida, não vai ser a solução, mandar brindar, o menino foi pra vida bandida, Jovem, preto, novo, pequeno, Fá qual fica na loja de plantão do sereno, drogas, armas, sem futuro, moleque cheio de ódio, invisível no escuro, é fácil vir aqui lhe mandar matar, difícil dar uma chance e a vida, não vai ser a solução, mandar brindar, o menino foi pra vida bandida, Jovem, preto, novo, pequeno! Ei! Gente estranha O 2, o 2 tá só no som Batalha sangrenta Vivendo com gosto A lágrima que corre no rosto O guerrilheiro não larga o posto Defendo o bom posto Quem tem a lança expulsa o encosto Batalha sangrenta Vivendo com gosto A lágrima que corre no rosto O guerrilheiro não larga o posto Defendo o bom posto Qual o valor de uma vida Encontrada por uma bala perdida Não importa se for bem com a venida O povo que morre Gente stop e não socorre Olha pra nós com cara de desconfiança Prantando ignorância com arrogância Se a cor da pele flui Pensamento não evolui Pelo poder que possui Marginaliza, exclui Cara, preta, pé, barda Que se arrepia quando vê um homem de farda Que vê na calça larga só mais um premejo Pra zombar de minha raça e meu cabelo grejo Reprodutor da imbecilidade Normalidade Tratando a nossa causa com descaso O bolso da sabedoria para alguns errados Não vale o que deixam no vaso No meu olhar isso é atraso Gente branca, boca suja Que se afavora com o choro da coruja Acreditando ser superior Joga pela cor Nunca sentiu sua febre ser testada Seu sonho reduzido a nada Foda maldade O coração partido faz do herói o bandido Vitória aos irmãos que já nascem fudidos Vivendo em guerrilha pela superação eu boto pilha Perte, briga, briga, ganha Que Deus te estraga e repara vem quem apanha Já te estranha Todos querem a mesma coisa Somente alguns acham que tem direitos Escravizados pela vaidade Emoísmo Empurrando o golpe a rumpar o babismo Ganunciosos, poderosos no rosto Voando paralelo desprezado se juntou ao elo Cláudio, feio, preto, pelo Batalha sangrenta, vivendo com gosto A lágrima que corre no rosto O guerrilheiro não larga o posto Defendo o bom posto Que tem a lança expulso e o encosto Batalha sangrenta, vivendo com gosto A lágrima que corre no rosto O guerrilheiro não larga o posto Defendo o bom posto A lança expulso e o encosto Ei, gente estranha Só que nunca apanha Comparação e o encosto Cardioca Ei! A voz do B. Excluído tá no bar A voz do B. Excluído tá no bar Ei! M.V. Piu tá em casa Pode acreditar, terrorismo A voz do B. Excluído tá no ar Mas o guerreiro do Rio de Janeiro Buscando alternativa pra sair do coma brasileiro Considerado louco por ser realista Maluco e não me iludo com vidinha de artista Guiado por Jesus, tenho minha missão Guerreiro do inferno, traficante de informação Chapaquete, favelado é o nome Falo pelo menor que nunca teve danone como você Sei que é difícil de entender Você nunca sofreu como eu Não acredito que meu povo é contente Quer rir da própria miséria não é feliz Está doente E que nem sente que tá sendo massacrado Trocado e sempre brinacado Não represento hip hop Só falo pelo pop Que sempre se foque Guiado pelo hip hop Televisão, ilusão, tudo igual Faz você gastar o seu dinheiro No carnaval Faz o meu povo ser ridicularizado Inferiorizado, engraçado Hostilizado Tá tudo errado Orgulho foi roubado As marcas do passado Que não foi ficando Nascido e criado, nasci bebê Nascido preto, perseguido até morrer Viver na prisão é o desejo da madame Mas eu não tenho a pé de um milhão Em Miami Comprado e bobinado com o dinheiro do povo Eu olho pra TV e me sinto mais um bobo Contaminado e dominado pelo medo Aqui cadeia é própria Puta, pobre, preto Sujeito homem, não sou homem sujeitado Nem tô condicionado a ser manipulado por ninguém Minha atitude vai além Falo por milhões compreendido por menos de cem Na CDB, a bachada fluminense Se gerou conflito, meu amigo Vitor Bário 500 anos e nada pra favela Só deram carnaval, miséria, polícia e novela Que coisa linda, cheia de graça Família disputando seu almoço na praça A colunista vai achar sensacional Quem gosta de miséria é intelectual MV, VI, LL Preto na mente, na roupa e na pele MV e a ralheta no ar Na hora de cobrar a chapa pode O que você vai fazer agora pra mudar a regra O que você vai fazer agora pra mudar a regra O que você vai fazer agora pra mudar a real Subiu, subiu O que você vai fazer agora pra mudar a regra O que você vai fazer agora pra mudar a real Direto do hospício que chama de favela Aqui mais um maluco que não acredita em novela Se a vida é bela, até lá tudo bem Quem é louco como eu raja a camisa de força também Minha loucura é simples de ser compreendida Me transformar em canibal pra suicida Inconformado, mensageiro da verdade Vendo o povo agonizando as margens da sociedade E que massacra, destrói Transforma seu filho em ladrão E prosibir sua filha Descabeça, te humilha Enquanto o verdadeiro ladrão Não manuseia fuzil nem escopeta Mata milhões de brasileiros só com uma caneta Fica impune e não vai preso Ele não é pobre não Não é preso Se for condenado fica em cena sem parada Com televisão fricopa E a costelada É criminoso, comível E financia guerra, o ódio, o fogo A burguesia faz questão de não entender Diz que o 90 manda os homens me prender O sozinho logo me ouve e fica puto Diz que esse bagulho de rap é coisa de maluco Analfabeto ignorante sem cultura Diz que quem é sábio com o favelado nunca se mistura Quem diria? Que sabedoria Estudou em outro país e agora não tem pavor da maioria Enfimil, um maluco Chapaquete Que não aceita as covardias Então faça o mesmo Eu to ligado que a elite me odeia Me chama de bandido Me diz que o bolo é preto é feio Eu na cadeia sentiria o mato é plena Menos um problema É medista Fora cena O pesadelo que a elite não quer ter Bater de frente com alguém da CBT Leva na base quando vê o piu Chama a polícia quando vê o piu Aquele preto com o corpo tatuado Estou denunciando uma pobreza e a miséria do Brasil Só mais um maluco 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 A madrame se assustou, uma favela me deu dança Quando eu entrei sem camisa de pistola no frente Pra quem duvida ainda tem muito mais Eu faço apologia não do crime, sim da paz Paz Roupa branca sem pensar na maioria Pinte paz sem justiça é utopia A guerra me parece inevitável Pra quem vive na condição desfavorável E sufocado a mão tomada aqui no morro Se a população se revoltar não grite por socorro É um armamento o povo que vai se formar Veja seu descaso e arrogância no que vai Pode desnobar Quem vive de baixa renda Quando o sangue vai ter esse uma porta Espero que você entenda E descubra que ser preto e pobre é foda Sociedade hipócrita Só lembra de ser brasileiro na Copa Foda da moda em cima do toque africano Que sou obediente e troca o peito enquanto eu tô falando Militando, declamando, rimando, pensando, brigando, gritando, morrendo E ao mesmo tempo matando Meu país, cadê sua raiz? Aqui o povo que não luta é chamado de feliz E segue a risca aos padrões da burguesia A mesma que assimila a dança com pornografia Influencia minha sobrinha Na frente do espelho imitada A pornografia Incentivando uma brutal Eu creio em Deus Pai Tudo poderoso O menino que me guia Se for pra ser feliz Nasci Se tem valor Fazer um fim E se uma guerra Amanhã estourar Sem colar Eu vou estar É muito confuso É muito sinistro Quem causa miséria Que ajuda a ter amor a Cristo E com seu braço perinho Não tem respeito Pelo peito E pelo peito E pelo preto Trema na base Quando vê o peito Chama mamãezinha Quando vê o peito Aquele preto Com o corpo tatuado Dando-se Eu não vou comer Se a miséria No Brasil Oh! Só mais um maluco! Ei! Só mais um maluco! Só mais um maluco! Só mais um maluco! Não pareiu Um maluco! Temps Temps Deix pegadão Ponto Im Dois Temps Eu não acredito Ei Eu não acredito Se for preciso eu repito Não bato o ferro pela saco Que se transformou em mico Comparação, veja bem como estão Acreditando na imagem Fabricada, não pega nada Na minha massa sou batuca diferente Não queremos um boneco pra representar a gente Comandado por um controle remoto Não tenho meu voto Faz de mim um descrente, nome inocente Que confia na cara safada Que desmavada alimenta a ilusão Pela televisão, veja idolatria Ao rei que tem um reino Que não merecia O reinado trata nós como um coitado Propaga putaria e não se sente culpado Eu não acredito Na vagabunda que mostra bunda na revista Depois quer fazer programa infantil Vive intensamente sua vida de artista E vira página fingindo que ninguém viu Vivemos numa traca tectônica Aonde os versos caem como uma bomba atômica Atirador de elite na quadrilha simfônica Função social televisiva Irônica Quem não acreditar que pague pra ver A reprodução da besta na TV Na programação tentam te esconder Dizendo como você tem que ver Quem não acreditar que pague pra ver A reprodução da besta na TV Na programação tentam te esconder Que é fácil de ver Eu também quero grana Tipo Dona e Montana Mas não vendi a minha alma por causa da fama Quem engana na malandragem praiana E diz que nos ama Quem acredita senta na banana A ideologia individualista Sufoco coletivo com regime nazista Eu não acredito Que a salvação vira de cima Se aqui embaixo o esculacho deixa tenso o clima Perigo na sua frente Caixote nervente Que dá a sensação de liberdade Escravizando a mente Recente Que tá sendo traído Por aquele que pedia pra gente ficar unido Deixando sua fidelidade Faz de sua privacidade Mostra a incapacidade Quem virou celebridade Que perde a amizade Mas não perde a pose Sem qualidade Com oportunidade Tá em pose Quem não acredita que pague pra ver A reprodução da besta na TV Na programação tentam te esconder Dizendo como você tem que ser Quem acredita que pague pra ver A reprodução da besta na TV Na programação tentam te esconder Que é fácil de ver Eu não acredito Veja como vive o mundo afli Enquanto a terra gira Enquanto a terra gira eu reflito Reflito conflito Quem sabe não aprenda com uma nova civilização Dentro do baquete Que erro vai merecer perdão Nada no copo baróis Pra não virar comida dos leões Conflito entre nações Conflito entre nações Massacrando multidões Fique na dívida de você também Não acredito Pela ganância Pelo poder Não se tem limite Eu não acredito Veja como vive o mundo afli Promessa de um mundo mais bonito Enquanto a terra gira eu reflito Reflito conflito Eu não acredito Não Eu não acredito Quem não acredita que pague pra ver A reprodução da besta na TV Na programação tentam te esconder Dizendo como você tem que ser Quem não acredita que pague pra ver A reprodução da besta na TV Na programação tentam te esconder Que é fácil de ver O horário eleitoral gratuito Obrigatório de propaganda eleitoral Sob responsabilidade dos partidos políticos Para de carro Tatuado no braço direito O microfone Grave bem a boca quando for dizer meu nome Já ouvi, cansei Sua conversa não é lei Se o confronto é inevitável Eu não me vibrarei Sem grito, o universo vem conflito Pra mim o desenrolo vale mais do que o que tá escrito Não fale de Cristo Você não tem visto Começa no teu show que eu vou embora e não assisto Falso profeta, falador Quem te contou que o bódio venceu amor? Pecador Pode baixar o faixa e querer aparecer Falando mal dos outros e em golpe baixo Aponte o meu erro Esconda o seu O caminho com o madalho pro seu apogeu Vendo a sua alma pra conquistar a fama No kit feio o carro é uma modelo na cama Não reclama Suba a moral Está na lama A raiva em te inflama Conheço suba a trama Que por nós é desprezado Ser feio pra contar mentira Escolheu o cara errado Já foi limado Azul pelado Seu último avô Se depender de nós vai ficar no anonimato Não vem falar de voz se sua atitude for de guerra E erra Para de caô Recriminado o credo de alguém É tomado enquanto o rei negar a cor Para de caô Se seu coração tá cheio de ódio Não me venha pra falar de amor Para de caô Saber de quem ficou pra acordar Como é que sabe o gosto da dor É tipo assim Não vem me oferecer Com quem é bom pra mim Corrompendo o revolucionário Com o veículo Achar que é melhor que eu Acho ridículo Nem tudo que é pequeno cabia É o cubículo Onde não estou eu leio o segundo versículo Tá tirando bomba Em que? Com que? Bostra na TV que eu quero ver Faz Gracinha na frente do auditório Mostra pros irmãos como o esco é granditório Não vale ser, boy Não sabe se é favela Decida pra qual solto Tu acende e suba a vela Soi Tipo aí, destacado sempre foi Me diz noitito feio Que eu não sou do seu meio Sua conduta realmente revela Que a verdade é uma só E ninguém é dono dela Teu discurso Pra mim tu fala, pera Se o bagulho já tá morto Não vem dar pra contor Eu corto o mal pela raiz Não venha se alinhar É sozinho que eu sou feliz Se tá por um triz É melhor ficar calado Torce pro meu time com a cabeça do adversário Você é hilário Pra mim é um otário Garanto primário Vai dar sorte Seu samba não bateu com o enredo Levou um corte Morte e subida Divulga a dúvida Eu O nove e cinco de altura Eu Quem é do lado justo não te atura Eu Pra ver que sua alma não é pura Eu Lado ignorante é sem ternura Vacilo não tem cura Não Causada pura Quem fecha com o certo Não aceita sua postura Não Que pra mim não representa nada Nada, nada E vai morrer na praia Para de caô Recriminar o prédio de alguém É tão grave quanto o rei de garacô Para de caô Se seu coração tá cheio de ódio Não me venha pra falar de amor Para de caô Somente quem ficou acordado Vai que sabe o gosto da dor É tipo assim Então vem oferecer O que é bom pra mim Seu safado Voltei para te comprar Para de caô Para de caô Recriminar o prédio de alguém É tão grave quanto o rei de garacô Para de caô Se seu coração tá cheio de ódio Não me venha pra falar de amor Para de caô Somente quem ficou acordado Vai que sabe o gosto da dor É tipo assim Não vem oferecer O que é bom pra mim É só que é bom pra mim Eu tenho um Só Deus pode me julgar Mas sei preciso muito mais pra me fazer Minha autoestima não é fácil de abaixar Olhos amertos fixados no céu Perguntando a Deus qual será o meu papel Fechar a boca e não expor meus pensamentos Com receio que eles possam causar Será que é isso? Não cumprir compromisso Pra abaixar da cabeça e se manter omisso A hipocresia, a demagogia Se entregue ao dia, sem biologia A maioria fala do amor no singular Se eu falo de amor é de uma forma impopular Quem não tem amor pelo povo brasileiro Não me representa aqui Uma das piores distribuições de renda Antes de morrer, talvez você entenda Confesso para ti que é difícil de entender No país do carnaval o povo nem tem o que comer Ser artista, papo, está pra mim a pouco Não sou nada disso, sou apenas mais louco Clamando por justiça, igualdade racial Certo, pô É parecido, mas não é igual É natural o que fazem no Senado Quem engana o povo simplesmente renuncia Não é caçado, mas me maldo seu mandato Nas suas próprias eleições, bota a cara como candidato Ovo sem memória Caço me esquecido, não foi assim comigo Fiquei como um bandido se quiser reclamar de mim Que reclame Mas vale das novelas e dos filmes do Vandame Que teve no Brasil no programa do Gugu Ebolou, viajou, agachou Voltar pro América e avisa pra Madonna Que aqui não tem censura, meu país E não tem dona, não tem dona Nosso povo tá em cor Ergar sua cabeça, que é verdade, perdona Mantenha minha cabeça e vai Faio o que quiser, pode vir E junto com a lei E sem dama E só Deus pode me julgar E só Deus pode me julgar Mantenha minha cabeça e vai Faio o que quiser, pode vir E junto com a lei E sem dama E só Deus pode me julgar Mantenha minha cabeça e vai Soldado da guerra, a favor da justiça E conta de cura que a coisa fiquetícia Você ri da minha roupa e do meu cabelo Mas tenta me imitar, se olhando no espelho Precoteco, sem conceito, capodré Filho do descaso mesmo pós adolescão De quinhentos anos de angústia e sofrimentos Me acorrentaram, deixou meus pensamentos Me fale quem tem o poder Pra condenar, pra censurar Então me diga o que causa mais estrago Sem camas de maconha ou maço de cigarro O povo remelado, a polícia na favela A música do Rio, a próxima novela Matela, e no poder Eu entro pela porta de serviço, não dinheiro não Só pra queimada bater Pisando dos humildes e fazendo nosso balde Crescente CV, MST, culto único, culpa PCC O mundo se organiza a cada uma a sua maneira Continua ironizando, vendo como brincadeira Besteira Coisa, de moleque, eu vou tratar tudo Ninguém mais quer, se é moleque, ninguém quer ser controlado Vigia do programa do calado Ameaça E se for filho de bacana, o caso é abafado A gente aqui é caçado, tratados como réu As armas que eu uso, a microfone, caneta e papel A sociedade assiste a tudo calada Solve, solve, solve A pátria amada mais gentil Poderosos no Brasil Que distribui para as crianças cocaína E fuzil Me calma, me censura, porque não pode Fala na idade É como se fosse o rabo, se esvalando da multa mal Lavada sem investimento Do esquecimento Explode o pensamento, mas o homem é violento Que pega no canhão e age consequente Ou pega o microfone com discurso, contudei E se assusta Uma atitude brusca Significando e brigando por uma vida justa Fui transformado no bandido do milênio O sensacionalismo pula aqui Eu tava armado, mas eu sou da sua balaia Quem é mais rendido dela é maior Quem será que irá? Responder governador, senador Prefeito, ministro, você Que é caçado e sempre paga o pato Ergar sua cabeça, toda não ser, tá subando Eu mantenho minha cabeça e pé Fale o que quiser, pode vir E junto com, eu sei do amor E só Deus pode me julgar Eu mantenho minha cabeça e pé Fale o que quiser, pode vir E junto com, eu sei do amor E só Deus pode me julgar Como pode ser tragédia A morte de um artista E a morte de milhões Apenas uma estatística Fato realista E dentro do Brasil você Que chorava lá no que eu, ninguém te viu Você é fantasia Realidade dói Segregação, menospreza, é o que lhes dói A maioria esquecida no barrago Que ainda é o gemado, extorquido E assassinar E não me botar Quem pensa incomodar Não morre pela trancar Não vira massa animada Não me idolatra, Mauricinho da TV Não deixa se envolver porque tem proceder Pra quê? Por quê? Só tem paquita loura Aqui não tem preta como apresentadora Novela de escravo A emissora gosta Mostra os pretos te batado pelas costas Faz confusão na cabeça de um moleque Que não gosta de escolha e admira Não vai trazer Vem, vem, vem Mó na cabeça Quando for roubar dinheiro público Vem, vem, vem Que na sua conta tem a honra de um homem Envergonhado ao ter que ver sua família Mas todo for Ordem, progresso e perdão É terror de quem rouba muito não tem punição Não, não Na terra e minha cabeça Sim, vem Faz o que quiser pode vir Junto com a legma E sem dor E só nos podem vem de educar Mó na cabeça E eu Batei o meu cabeça Se pé, faz o que quiser Pode vir, que ró� Me junto com a Me sem dama Só Deus pode me julgar Eu, eu mantenho minha cabeça ス Spider Vai o que quiser Pode vir, que ró� Me junto com a Me sem dama Só Deus pode me julgar Eu, eu mantenho minha cabeça Se pé, vai o que quiser Pode vir, que ró� Me junto com a E sem dama Só Deus pode me julgar Puto seu mão na fer Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado!